Voltou chat, não sei o que que rolou Ih, o Pedro não vai dar fuga nem fudendo Nossa, ele tá devagar Ah, mas não tá tão devagar não Dá pra dar fuga sim Vai pra praia Pedro, aí você não vai conseguir arrumar nada Se a BF sair e ficar só o carro Já ajuda pra caralho Não, mas aí não vai dar não Pedro Como é que tá de gasolina? Puta que parida, mas aí três não precisa né Três não tem nem necessidade Uma coisa dessa, três carros Estamos de volta chat, não sei o que rolou Gente, não sei o que rolou Tô vendo a fuga do Mount até o servidor logar Eu queria saber tipo onde é a entrada Do metrô assim, tá ligado? Ai mano, é na Galaxy Queria poder falar pro Mount, é na Galaxy Eu sei, eu sei, é no Galaxy GG, voltei, voltei, voltei Ah mano Puta que parida, ai eu tô machucado Mano Ah não, eu já tava Não, não tava não Mano, onde eu tava chat? Qual que era o posto? Mano, eu não sei se o bracinho tem meu número Velho Puta, eu não sei se eu tenho o número do bracinho Puta mano, eu acho que o bracinho ele tem meu número velho É o bracinho ali chat? É o bracinho Bracinho do céu, tomei um chá cachorro Não, tranquilo Caímos não, como é que tá a situação aí? Não, show de bola Suavão? Suave É nóis, é nóis Tomei um susto só Não, tá louco, também tomei A moto chegou a bater ou não? Deu uma pancadinha de leve Mas será que fumbicou ou não? Ah, não sei dizer não Acho que não fumbicou não Vou ter que sacar uma grana do bracinho pra abastecer Ah, não fumbicou não, tá de boa A moto tá nova Ah, o Pedro Ah, o Pedro dando fuga ali Vou ajudar ele Vou ajudar o Pedro Vamos, vamos, vamos Pedro Puta, eu preciso logar no rádio Peraí, preciso logar no rádio Frequência, frequência, 471 Ô Pedro, você tá dando fuga aqui perto do seguro, não tá? Passei agora há pouco Quer ajuda, quer ajuda Vai pra praia, vai pra praia Mano, não tenho o que fazer, não tenho o que fazer Você vai rodar, você acha? É mota pumbicada, tem uma BF E dois búfalo atrás Não, dois búfalo não Um búfalo e uma viatura Mano, vai pra praia que você dá fuga nas viaturas Vai ficar só BF Aí qualquer coisa você vai na fuga do Win Aí qualquer fita, mano Faz a fuga do coqueiro lá na praia Que eu travo a polícia pra você Vou sacar uma grana ali pra o bracinho Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, levanta aí Opa Salve, meu querido Legalzinho, não? Suavidade Vip pro Dila? Cadê Dila? Fala alguma coisa Já dá vip pro Dila Pronto, Dila Agora você fala Agora você consegue falar no chat Dila Na real que você já era sub Você conseguia falar Opa, foi mal aí Salve, meu braço Caralho, tava preocupado Tava preocupado com o que? Parece um tomate O tomatinho dos caras, né? Bonitinho Os da Bênis é parceiro nosso Ai, chatiz do zero Ô, tá difícil vender droga Bracinho, meu amigo Caralho, velho É, o pé é frio É, o pé é frio Tô de volta Pipoca Toda sorte foi na fuga Ah, não Na época não foi sorte, não Ah, amor Espera aí eu comer pipoca Quero só Quero vender os dois craques Bora, Bracinho Qual que é a pira aí, Scott? Ó Scott Ou dá ruim eu ficar Traficando sem máscara? Bracinho Dá ruim dá, tá ligado? Porque se a polícia tiver apaisando Os caras podem reconhecer O seu rosto e te prender Mas assim Futuramente Você tá falando Não, não, não Se você for dormir agora Por exemplo, daqui a pouco Voltar na segunda Ou voltar amanhã Os caras já não sabem de nada mais É pouca coisa Que você vai ir buscar Ah Hum, suave então Pedrão, como é que tá? Mano, a BF não me solta, cara Eu quero ter Mano, eu acho que esse cara É o que tava atrás de mim Ele é bonzaço Ele tava colado em mim também Mano, mas não vai acabar com o busco Avisa, se quiser eu tô na praia Faz aquele esquema lá da fuga do Will Que eu travo a BF pra você Ah, eu vou tentar Vou, tô indo pra praia Demorou Tô aqui já no esquema Ah, mas você vai Tipo assim Eu vou Sentir do praia pra cidade E você vai travar a BF Quando eu for passar, é isso? Não, você vai tá na praia Indo como se fosse lá No aluguel de bicicleta Aí você vai virar no coqueiro Tá ligado? Virou no coqueiro Entrou Puta que pariu, Bob O que que rolou? Aulinha, mano Puta que pariu Que ajuda? Eu tô esperando o guincho aqui, mano Pra tirar essa poda aí Obrigado Daqui a pouco eu vou dormir, mano É nóis, Bobzão Ô Pedro, mas qual que é a fita? Ó Vou entrar no coqueiro agora Valeu, James Isso, entra no coqueiro Aí você passa nos arame Nos arame não Nos andame Aí você vai dar fuga nas VTR Depois dá a volta e faz a mesma coisa de novo Cara, eu acabei de fazer isso E ela tá atrás de mim só Valeu, James É nóis, man Boa noite Valeu, boa noite Tá atrás de mim Exato Agora só a BF, né? Sim, não Mas só tava BF há um tempo Tá, beleza Agora faz a mesma coisa de novo Eu vou travar As duas viaturas voltaram Mano, a BF não vai acabar a gasolina Eu esperava que a BF fosse acabar a gasolina E eu fosse dar a fuga nas duas viaturas Pedro, tive um probleminha de vista aqui Consegue fazer o trampo agora de novo? Já lá, já lá Consigo, consigo Mas vai acabar meu combustível Tá, pode vir Ó Eu vou ficar pronto pra travar a BF Você tem que passar pelo andame, tá? Fazer a mesma coisinha o seu Tem que ser pelo andame Não pela direita Pelo andame Você sai na esquerda Relaxa, relaxa Pelo andame, pelo andame Vai, vai, vai Vai embora, Pedro Vai embora, vai embora Vai embora, vai embora Acabei a minha gasolina Que isso Onde você tá? Vai embora Ele voltou atrás de seu, mano Ele largou eu, largou eu Tomei o taser Tomei, tomei Mas não pegou não Acho que pegou na moto na real Mas não atrapalhou em nada Caralho, seu, os pacos me salvou, viu? Ixi, agora a fuga é comigo, irmão Ih, agora é como não é Mas relaxa, eu tô de tanque cheio Eu me viro Eu acho que tem uma viatura atrás de mim É, eles tão fodidos Eles tão há muito tempo atrás de mim Nossa, pai, eu vou te matar, cara O Scott ficou dez pós aí, viu? Se for não, tá? Demorou É em você, essa viatura aí, Pedro? Ih, tem uma moto ali na frente também Bracinho, fica de olho se a BF tá atrás de nós ainda É, tem uma Demorou, não é? Vai dar fuga nela agora É nóis, cachorro, tamo junto Agora eu tô dando fuga aqui Mas relaxa, tá de boa Ó, beco bom aquele ali, chat Ó, aqui não O bom que eu vou conhecer nos lugares Eu tô na calma, tô de boa Não tô estressado, nem pá Vai que dá, dá pra sentir que o policial tá com a moral baixa É agora, hein? Eu vou fazer um negócio no xixi, que ele já volta Relaxa, velho, assim Só sobe na moto, só sobe na moto que tá de boa Ih, mas a fuga tá dada A fuga tá dada, relaxa Aqui é só pra dar emoção Machucar, machucou, né? Mas tá de boa, relaxa Um pouquinho, bocadinho Um pouquinho machuca mesmo Ih, analisa ali Relaxa, relaxa Tá procurando o nome, mas não sabe de nada Shhh Tô perdido Qual o seu emoção, né? Sim, GG Dei fuga, Pedro Deu Brasil, vambora Bracinho, agora o negócio é pro hospital que machucou um pouco Nice, man É nóis, deu bom, cachorro Vambora, vambora Ó, agora o segredo, Bracinho É não tomar multa, ó Passa na moral Senão os caras vão ganhar nóis Let's go, hein, chat Mano, se não fosse aquela batidinha Ia ser perfeito É só ir na fuga, azar na droga Ia ser perfeito Se não fosse a fuga, ia ser perfeito Pedrão, só vou precisar pro hospital Que eu bati num postinho ali aquela hora Vai, tranquilo Mas tá de boa, tá de boa Tem como ativar o bagulho lá, o limitador? Tá pronto, tá feito Aí, show de bola Bem, eu que não tem dinheiro nem pra passecer a moto Aí, tá afunhado Bracinho, isso aqui é o segredo, ó Pros outros não roubar a placa sua Tem como roubar a placa? É aí, Bracinho Foi mal, foi mal Caralho, que vídeo difícil Os caras roubam a placa atrás do lado nosso, tá ligado? Pá, deve atrizar pra caralho, hein? Caralho, treinando a alimentar mil Curtiu o rolê, Bracinho? Da hora ou não foi? Que que é isso? Tá maluco, velho Só as droga que não encaixou, né? Mas tá de boa Não, a droga não Acho que eu vou descansar Eu vou descansar Vou assistir um filme É cá, eu faço pipoca, chat Vou assistir um filme Amanhã eu tenho que acordar cedo Pra ir pra São Paulo Tem gravação convidada amanhã às 3 da tarde Então eu tenho que sair de Taubaté Uns 11 e meia, meio-dia Pra chegar lá Almoçar e fazer gravação Um dia inteiro gravar só amanhã Então amanhã vai ser cansativo Nossa, engasguei com a pipoca Vai descar aqui no caminhão? Não, já no meu bolso mesmo Vou dormir? Não vai O prato de validade não aumenta Quando o tempo da cidade não tá passando Pelo menos eu acho Armei o Pedro em chat Armei o Pedro, hein? Fim de live salvou a Beth do gueto Verdade, salvei o Pedrão agora Deixa eu ver se tem um doutor pra ajudar nós Olha se não é a dona da loja de roupa mais legal de todas Oi, pera, esqueci o seu nome Alceu Domingues, Alceu Domingues Gente, não sei que dá um tratamento Ai Ai, caralho Alceu, pô, vai caralhando Alceu, apertou o botão, pô Quem me chamou? Gente, tá com problema de vista Bota-Fé Deixa eu ir ali fora rapidinho Como é que é? Por aqui, por aqui Ajuda aí, por favor Caralho, filho Eu tô bem, graças a Deus Não daquele jeitão Ô, mano Deu probleminha lá Caralho Caralho Ô, meu querido Obrigado, cara Não sei por que eu tô tendo os probleminhas Deixa eu tentar entrar de novo Eu tô tendo problema pra ver a galera Tá ligado Acho que eu vou ter que tomar um chá de perereca Mas o seu eu tô vendo, cachorro Consegue dar uma ajuda pra lá, não? Eita, eu acho que eu não vai ver a cama Nem que seja Não, vai ter, vai ter Não é que agora eu tô vendo tudo Eu só não tô vendo o resto da galera Mas eu e você tá aqui Vamos lá Vamos lá, então Hoje tem Alcino Neto? Hoje tem Nossa, eu não tô vendo a maca, cara Nossa, eu tô vendo a maca, chat É, meu brother Eu não tô vendo a maca mesmo, não Eu vou te tratar de pé, mano Peraí Peraí Demorou Ó, eu tô te tratando já A hora que acabou eu te levo lá fora Demorou Agora não tô enxergando nada, cachorro Não imagino Tá com um machucado feiaço na cabeça Não, e a pressão caiu Ô, caiu de moto, brother Tava dando fuga nos polícia Bota fé Virei num postinho O postinho pegou Cara, isso me moto Mas não tá preso, então deu certo Não, preso não Polícia abração Na real que o polícia não era abração não O cara era bom Ficam uns 15 minutos 10 minutos dando fuga Nossa, que preguiça Tá rolando Valeu, Kurogatari Obrigado pelos 5 meses, meu brother É o seu domingo, é isso? Faz tempo que eu não vejo vocês dois? Não, ainda não Ainda não? É, eu fiquei tão... Vou tá te passando analgésico Um pouco mais forte aqui Opa, por favor Você tem um bandidizinho da Hello Kitty, mano? Não, bota a Hello Kitty pra caralho Vou te dar um, então Da Hello Kitty Olha o seu O Zé Mira é o Borjão O Borjão virou... Nossa Entendi, entendi Que merda Ai, não acredito Você empurrou a maca? Obrigado Valeu, doutor Consegue levar Ah, vamos lá Quanto é que vai dar o meu? Vai vender 10 de 10 dias Vai ficar 600 600 Nossa, eu tenho 400 comigo Vou sacar aí o restinho Eu acho que eu não fiz sacanão Dá 400 mesmo Depois a gente resolve lá Daquele jeito lá nós Eu tô bom, eu também Tá bom, Rodolfo? Eu tava bem machucado mesmo? Tá bom, mano Obrigadão, mano Caralho Aí, legal Sabe, grave Antes do gravíssimo Sei É isso Pior que teve uma hora Que eu caí no abismo Acho que foi isso É, às vezes é mesmo Aí, cachorro Depois faz aquele jeitão nosso Demorou? Demorou, tamo junto Obrigado, man Valeu, tchau, tchau Valeu, tchau, tchau Bora, Bracinho Qual que é a leve do Bracinho? Vou gankar o Bracinho Qual que é a leve do Bracinho, chat? Dá moral pro Bracinho Ah, mano Nem vou vender esses claques não, velho Vou lá no meu vermelho Guardar minha moto Ô, Bracinho Acho que eu nem Bracinho, acho que eu nem vou vender Essas residroca que tá comigo, man Eu acho que eu vou meter o pé Eu também vou dormir, cachorro Bota fé Ah, não, tranquilo Você quer ficar no gueto? Você quer ficar por onde? Pô, acho que eu vou dormir lá no gueto Tem como? Tem, lógico que tem Vai dormir já, vai dormir já Agora? Não, não Quando você for, pô Ah, Bracinho vai sair, chat Pode pá Ó, mas deu pra curtir aí, moçã Bracinho Primeira fuga foi como? Que que é isso, velho Não, não Primeira fuga Primeira de muitas, velho Que isso, velho Tem que dar as aulas lá, mano Autoescola, instrutor Sabe o que que é foda? Eu dirijo bem a moto até, tá ligado? Tirando as vezes, né? Que donos vacilo Mas o meu BO é que eu não conheço muito os lugares Eu vou meio que no olho, tá ligado? Eu não sei muito o que fazer Pela região que eu tô da cidade Aí acaba que eu fico meio limitado Porque tem umas fugas muito foda Pra fazer em determinada situação Só que daí eu não manjo muito, tá ligado? Eu sou aquele cara Mas se bate eu mato Ih, cara Ó, o senhor tá ficando puto, né? Se bate eu mato Mano, chat Sabe quem que é o velho? O velho é o Borjão Aquele velho da Benes Que eu falei que ia meter porrada nele É o Borjão Ele é amigo meu, mano Ele tá entrando pros families, velho As ideias, mano Aquele velho que tocou na Na comedy uma vez, tá ligado? Ah, agora eu lembrei Quem é o velho, mano O velho é gente boa pra caralho Só que ele entrou nos families, tá ligado? Agora eu sei quem é o velho Aquele velho lá Ele mandou mensagem no zap Porque, ô, eu sou o velho lá, caralho Ah, agora eu tô explicado Por que que ele forgou É o Borjão Bracinho, tá entregue, men Vou dar um tchau pra rapaziada ali Quê? Ô, obrigado Não, vai lá, vai lá Nada não, nada não E aí, rapaziada Olha isso, velho Salve Ô, vem dar uma noite pra vocês Vou dar uma coisa de dinheiro sujo, mano Já vai, já vai Grana suja? É Mano, eu preciso olhar no meu caminhão Mas se eu tiver Não, acho que não Não tem, não tem, não tem Esquece A última vez eu tinha aquela lá Que nós fizemos a malajinha junto Mas já passei pra frente Tô ligado, tô ligado Mano, fechou, fechou É nóis, boa noite, men É nóis, valeu, valeu É rapaziada, tô indo do zap Boa noite pra geral Tamo junto Boa noite, é o seu Vem, acabei de dar uma fuga irada aqui agora Let's go, caralho Eu volto só na segunda, mano Vou levar minha avó pra passear final de semana Boa, boa Ai, não consegue chamar meu tempo pra arrumar essa... Quer manete aqui? É nóis, fica assim Caralho, pode dormir alguma casa, né? Pode, pode Chega no cantinho, nos caminhos lá e dorme que é nóis Ô, demorou Obrigado pelas fugas, hein, mano É nóis, cachorro, tamo junto Boa noite aí, valeu É nóis, boa noite Chate, eu percebi que o segredo pro você ter um P1 bom é o você dirigir sempre E não só quando tá em fuga Porque quando você tá em fuga, você fica com adrenalina lá em cima Aí você fica mais afobado, você comete erro Agora se você dirige o tempo todo numa constante Aí você só tá dirigindo, tá ligado? Vira um bagulho natural Tanto... Ô, eu não fiquei apavorado na fuga Não bateu adrenalina Fiquei calminho, 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 calminho Na moral, que os caras vão querer arrumar comigo? Na moral, que os caras vão querer arrumar comigo? Foi da hora, né, chat? Foi da hora O segredo é manter a confiança É, manter a confiança, essas fitas Tu desenrolou em salvar o Pedro É, isso eu mandei bem Salvar o Pedro eu mandei bem Dei a cal pra ele do que ele tinha que fazer E ainda travei a BF Mandei bem Mas eu mandei bem Com a tática do Will Não é tática minha É brisa do Will Ah, a placa quebrou Vai se fuder, velho É brisa do Will Que eu passei pra frente Pode ir Ah, mano 250 conto pra quem tá falido Pesa, hein, chat? Vai se fuder, velho Não matou não, velho Pelo amor de Deus, vagos Deixou quieto Deixou quieto na minha Era o tio Milo? Era o tio Milo, era o tio Milo mesmo Pior que era o tio Milo Ué, chave na ignição Pronto Ô, GG, chat Mandemos bem, mandemos bem Foi legal pra caralho Tirando essas quedas de live Que deu uma roubada na brisa Mas foi legal pra caralho Gostei, gostei Gostei, tô contente Essa fuga Vou até assistir o Vod depois de novo Porque essa fuga aqui Foi a melhor que o Alceu já deu até hoje E ajuda no Pedro também Eu quero ver depois que foi bonito Quero ver o ponto de vista do Pedro E o ponto de vista do Polícia Eu quero ver o vídeo